Bom, gente, seguinte, ó, pra fechar, por que estamos com essa bola? Porque a gente tem um recado especial pra galera de Pinhais. Tá rolando o segundo desafio de embaixadinhas. São duas categorias, a masculina, 12 a 18 anos, a feminina também, na mesma faixa etária. Você tá vendo aí, ó, pra participar, você grava um vídeo, embaixadinha, igual a essa menina, a Ana Paula, que ela é vencedora do primeiro desafio. Aí você manda pro WhatsApp. O número é o seguinte, 974013740. O desafio é uma parceria do Centro da Juventude de Pinhais com o Instituto Atleta Bom de Nota e FT10 Esportes. Muito bem, não sei se poderíamos participar dessa desafio. Vou fazer um teste, tá, Lucas? Faz você, faz aí. Você não quebra nada. Olha lá, um, dois, três, quatro, cinco, opa! Vou buscar, cara. Olha lá. Beleza. Já jogou longe a bola, né? Já jogou longe a bola. Vamos ver o Mauro Miller agora. Já não deu certo, né? Vocês viram. Mauro Miller. Opa, ó o Mauro. Não, o Mauro manda bem, cara. Mostrando certa habilidade. Ninguém está ali, ó. Que isso? Não, eu vou falar, a bola é ruim, hein? Essa bola é ruim. O Guilherme trouxe uma bola murcha pra nós. Só que eu vou fazer o seguinte, agora eu vou bater uma falta lá no Lucas. Boa! Vamos ver. Quero ver o Lucas fazer a embaixadinha agora. Esse é o melhor modo de passar a bola para o Tribuna da Massa. Atenção, senhoras e senhores. Ai, meu Deus. Mauro Miller para a cobrança. Pega aí, Lucas. Olha lá, olha lá. Ó, certinho, hein? Olha agora aqui, eu vou ensinar pra vocês, atenção, criançada. Um, dois, e tá ruim. Tá ruim agora. Ainda bem que eu virei apresentador. Ensinar como não fazer. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro, opa, opa, opa. Foi, foi. Aê. Aê, agora sim. Aê, agora sim.